Certa vez existia um homem, homem este que era muito próspero e a sua prosperidade era tão grande que ele tinha quatro carros na garagem e sete cavalos para fazer a sua lida com gado. Você imagina que este era um fazendeiro, uma pessoa de muitas posses, e este homem, como todos nós temos um defeito, o seu defeito era não saber esperar. Ele não podia esperar por nada. As coisas tinham que ser pra já, pra ontem. Todas as pessoas que trabalhavam com ele sabiam disso, que as coisas pra ele tinham que ser pra já. E o que aconteceu? Os últimos dez anos de sua vida, ele passou enfermo em uma cama. E um dia ele relatou que o seu único desejo era apenas dirigir e poder andar a cavalo. E o coitado ficou dez anos esperando a morte. Ele não podia esperar nada, mas a morte ele teve que esperar. A doença tem uma capacidade de fazer a vida regenerar. Então, às vezes, não espere a doença chegar pra você. Faça alguma coisa. Um abraço.